Eu já enrosquei bastante isca Principalmente lá na Amazônia Que é um monte de árvore Embaixo, tem bastante galhada Embaixo d'água, então você joga e nem vê que tem Já enrosquei muito Fiz cabeleira, mas perdi Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque assim, eu não tive experiência Mas assim, eu acredito que seja desafiador Que não é algo assim simples Porque assim, dependendo A maneira que você vai pescar Tipo, você fez uma escala lá de tantos dias pescando Isso debilita? Tipo, é a energia, é a cor Como que você Costuma conciliar isso? Vou emendar uma coisa nessa pergunta da Meire Você disse que exige esforço, né? Que tem que ter um preparo Que pescar não é só simplesmente ir lá e pescar É, então assim Quando você vai pescar, por exemplo Vai fazer um dia de pescaria Aqui na Baía de Guaratuba É tranquilo, você já foi, você sabe Tipo, você provavelmente já Não sei qual pescaria que você fez Mas acredito que sim também É tranquilo Vai lá, arremessa, trabalha a isca e tal Só que essa pescaria que a gente fez ali na Amazônia O material, o equipamento é mais pesado A isca é mais pesada A gente ficou seis, cinco dias, acho Ou seis dias A gente ficou sete dias lá Mas no primeiro dia a gente não pescou, né? Só bebeu Então, é Olha, gente, isso é muito bom Queimou a largada? Não, não fiquei meio a largada Só que assim Além de tudo Lá nessa Amazon Explore Tem muitos drinks maravilhosos Se vocês forem lá no meu Instagram Vocês vão ver que eu postei vários drinks deles Eu vi, eu testoquei Eu acompanhei essa viagem É, então É Blá, voltando Equipamento pesado Equipamento É, que exige esforço físico Que não é só simplesmente É, outra dica Quando as mulheres forem Qualquer pescaria Leve strep É strep, não é? Aquelas fitinhas de enrolar no dedo Tá Porque lá na Amazônia a gente não levou E como é muito pesado Você fica reproduzindo, né? O mesmo movimento Várias vezes Várias vezes A gente pescou vários dias seguidos Então, tipo, arremessa Vai, arremessa Então chegou um momento, assim Eu confesso que eu senti Que eu ia ficar com dor Eu imaginei Antes de ir Falei, nossa Vou ficar com dor no ombro Vou ficar com dor no punho Vou ficar, né? Toda arrebentada Só que eu não fiquei Eu não sei se é porque a gente Eu já faço algum tipo de exercício Que movimenta o ombro e tal Eu não senti dor Mas nem no peito aqui, ó É, não Mas em compensação A minha mão ficou destruída Eu fiz bolha em todos os dedos O meu dedinho no último dia Não fechava Que ele tava inchado, né? Porque fica Difícil A pegada da carretilha Ela fica Eu não sei se todo mundo Pega do mesmo jeito Mas eu encaixo ela aqui No meio do dedinho E daí você vai trabalhando O dedinho vai Trabalhando junto, né? Então no final do Da semana Ele tava super inchado Todos os dedos enfaixados Com bolha e tal Mas a gente tava ali Ah, eu vou perguntar Pros universitários uma coisa Vocês tem ideia Mais ou menos De quantos arremessos É feito numa pescaria dessa? No dia? Sabe? Quase mil arremessos Num dia Muita coisa Então é impossível Não ficar dolorida, né? Com braço, mão, ombro Enfim Exige um certo preparo mesmo E como eu comentei Eu queria pegar 80, né? E aí